Cueto ni cueto, o lar é o lar Nós vamos vingar As patas nesse chão não vão ocupar A nossa região só vão tentar Mas não vão conseguir Se é pra disputar, não vamos desistir E se tentarem nos vencer, nós vamos dizer Cueto ni cueto, esse é o nosso lar Cueto ni cueto, temos que lutar Se ficarmos juntos, não vão nos parar Cueto ni cueto, nosso lar Olhando ao redor, tudo o que podemos ver Pertence a nós, iremos defender E se tentarem nos vencer, nós vamos dizer Cueto ni cueto, esse é o nosso lar Cueto ni cueto, temos que lutar Se ficarmos juntos, não vão nos parar Cueto ni cueto, nosso lar É assustador, mas não podemos hesitar Sei que o mal nos cerca, mas não vai nos derrotar Coragem meus amigos, vamos cantar Cueto ni cueto, esse é o nosso lar Cueto ni cueto, temos que lutar Se ficarmos juntos, não vão nos parar Cueto ni cueto, nosso lar Cueto ni cueto, nosso lar Cueto ni cueto Cueto ni cueto, nosso lar